E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e esse aqui é o MMA Jiu-Jitsu News, seu programa semanal com as principais notícias do mundo do MMA e do Jiu-Jitsu. Se você curte camisetas de Jiu-Jitsu, não esquece de conhecer a nossa marca Harai. Essa camisa aqui é da Harai, você pode ir no primeiro link na descrição. Material 100% algodão, 100% sustentável, tenho certeza absoluta que você vai curtir. Clica no linkzinho lá e conheça nossos produtos. E galera, antes da gente entrar, eu já vou pedir pra você soltar o like maroto nesse vídeo aqui e se inscrever no canal. Esse canal aqui é o único que traz semanalmente as principais notícias do mundo do Jiu-Jitsu, traz vídeo de entretenimento, traz react, traz curiosidade, cara, traz um monte de conteúdo que eu tenho certeza que você apaixonado com Jiu-Jitsu não pode perder, então se inscreve aqui nesse canal. Tá inscrito? Então bora pras notícias. Rolou nesse último final de semana a seletiva West Coast do ADCC. E rolou em Las Vegas. E quem garantiu a vaga pro evento principal que vai rolar em setembro foram os seguintes. No masculino, até 66 quilos, o Kate Krikorian venceu na categoria até 66 quilos com uma chave de calcanhar. William Techt venceu na categoria até 77 quilos e afinal ele venceu por pontos. Jay Rodrigues venceu a categoria até 88 quilos finalizando com um bug choke. Paul Ardila venceu até 99 quilos com uma chave de calcanhar. E Kyle Bowell venceu a categoria acima de 99 quilos nos pontos. E no feminino, na categoria até 60, quem venceu foi a Brianna Marie, afinal ela venceu nos pontos. E na categoria acima de 60 quilos, foi a M Campo que venceu com uma chave de calcanhar. Toda essa galera vai se juntar com quem já se classificou pra lutar o ADCC em setembro em Las Vegas. Marcos Almeida Buchecha, o maior campeão da história do Jiu Jitsu competitivo, já tem data pra voltar ao queijo do evento de MMA One Championship. E vai ser no dia 24 de abril. E dessa vez vai ser contra o senegalês Omar Keane, o Hoag Hoag. A estreia do Buchecha na época deveria ter sido contra o senegalês, mas na época acabou não dando certo, acabou não rolando. Hoag Hoag tem 4 lutas, sendo 3 vitórias, todas por nocaute e 1 derrota. E o Buchecha tem 2 lutas, 2 vitórias, todas por finalização. Desejamos boa sorte e vamos pra cima Buchecha! O Pan de Jiu Jitsu da IBJJF vai rolar no próximo final de semana. E meus amigos, tem muita gente dura inscrito. Nomes como Leandro Loh, Isaac Baiense, Tainan Dalprá, Márcio André, Jonathan Alves, o Ciborgue, o Gutenbergue e mais uma cacetada de gente dura vai sair na mão na Arena Montada em Kissimmee, lá na Flórida. Fica ligado que vai sair aqui no canal o vídeo com os resultados. E se pá, a gente faz aquela segunda tela lá, fazendo os comentários ao vivo do evento. Então fica ligado aqui no canal. O UFC 273, que acontece no próximo dia 9 de abril, tem um grande representante do Jiu Jitsu, que é o Gilbert Durinho. Ele volta ao octógono mais famoso do mundo pra encarar um casca grossa, meus amigos. O Kamsat Shimaev, que é uma grande promessa da organização. Durinho é atualmente o segundo do ranking do UFC, enquanto o Shimaev é o décimo primeiro. E uma vitória em cima do Shimaev, com toda certeza, deixaria ele ainda mais próximo a uma nova disputa de cinturão. Porém, meus amigos, o Shimaev é duro demais. E um site de apostas gringo, marcou até o durinho como uma grande zebra. Nesse site, se você apostar 10 reais no Shimaev, e se ele vencer, você resgata 11,80. E se você apostar os mesmos 10 reais no brasileiro, e o brasileiro vencer, você resgata 50 reais. Será que o chechê não é isso tudo mesmo? Escreve nos comentários aí, eu quero saber de você. O BJJ Stars anunciou, finalmente, o seu último nome. O último nome que fará parte do GP dos médios da organização, que vai acontecer no dia 30 de abril. E, meus amigos, o nome que foi anunciado foi o dele, né? O fenômeno da nova geração, Micael Galvão. Mica vai se juntar a uma galera forte que vai brigar pelo cinturão e pelos 100 mil reais que estarão em jogo. O GP consta com os seguintes nomes. Leandro Loh, Leonardo Lara, Maurício Oliveira, Roberto Gimenez, Pedro Machado, Isaac Baiense, Lucas Huck e Micael Galvão. Rapaziada, tem dúvida de que esse GP vai ser insano? E eu quero saber de você, qual é a sua aposta de quem leva esse GP? Escreve nos comentários aí, vamos trocar uma ideia. E é claro, se você curtiu, não esquece, solta o like maroto nesse vídeo aqui, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, você é um baita de um vacilão. Tamo junto é nóis, um forte abraço, muito mais ação Jiu-Jitsu, muito mais Jiu-Jitsu pra você. Oss!